Olá, o novo reforço, talvez o mais esperado pela torcida, acaba de chegar no Oba. Max Leido Santos Luzia, mais conhecido como Max, chegou no Tigrão em janeiro de 2008. Disputou o Goiano pelo Vila Nova, mas foi no Brasileirão que ele teve seu destaque. Por diversas partidas, ele foi o principal jogador em campo. Em sua apresentação, o goleiro foi cercado pela imprensa. Bom, agora o Max dará uma entrevista exclusiva para a gente. Tudo bem, Max? Tudo bom, prazer estar de volta. Max, com que ânimo você chega no Vila Nova? O ânimo é total, muito potente de estar voltando, de estar retornando a essa equipe, onde eu vivi um grande momento, onde eu tenho carinho e respeito de todos. Então, estou feliz de estar voltando e agora procurar dar continuidade a um trabalho que foi iniciado no ano passado, obteve muito êxito e espero que esse ano também seja um ano maravilhoso. Como foi feita essa negociação entre você e o Vila Nova? Houve influência da família também? Houve influência da família porque a escola também se adaptou muito bem aqui à Goiânia e gostou muito também do Vila Nova. Então, o fato também de eu viver o meu melhor momento aqui no Vila Nova também acabou pesando porque eu fiz um bom trabalho e até pelo fato do Vila ter me apoiado no momento mais complicado, que foi o lance do DOPE, que eu vivi no ano passado. Então, nessas horas a gente tem que ter um certo carinho e volto feliz de poder estar dando continuidade ao trabalho. Bom, e esse novo contrato vai até quando? Vai até o final da Série B. Espero que no final a gente possa estar comemorando o acesso, já que no ano passado nos escapou. E pode ser um final feliz para todo mundo. Antes de chegar aqui no Vila Nova, você estava treinando, já está preparado até para disputar a vaga de título lá nesse tiro? Não, eu estava treinando. Não fiquei parado não, assim que acabou o campeonato de Goiânia. Continuei mantendo a forma, acompanhado de perto pelo personal. E o acerto com o Vila acabou acontecendo na noite de sexta-feira, acabamos chegando no acordo. Fiquei feliz, a família também ficou feliz de ter dado tudo certo, a gente poderia estar retornando aqui ao Vila. Agora é procurar dar alegria, não só para a família, mas como toda a família Vila Nova vence. Bom, na semana passada o Jorgeira retornou ao clube. Essa semana você. Essa parceria é de sucesso, não é, Marcio? No ano passado foi um ano maravilhoso para nós, colhemos muitos frutos, nós nos destacamos no campeonato. Então o fato dele ter voltado aqui para o Vila Nova também pesou bastante, porque é um excelente profissional e foi com ele que eu vivi o meu melhor momento. Então não tinha um porquê de ficar fora. Então eu fiz de tudo para poder voltar, para poder dar continuidade ao trabalho. Max aproveita a oportunidade para deixar um recado para a torcida. Dizer a torcida é agradecimento por todo o carinho, todas as vezes que eu vim à Goiânia. Alguns torcedores me abordavam e sempre pedindo a minha volta, meu retorno. E agora eu volto feliz. E é que posso dizer que aqui é a minha casa. Esse time aqui tem um carinho muito grande. E vou procurar honrar, como sempre honrei, me dedicar a cada treino, a cada jogo. Para poder estar dando alegria ao torcedor e estar colocando o Vila na primeira divisão, porque é o lugar dele. O goleiro não brinca em serviço e depois de falar conosco, desceu para os gramados, para mostrar pela segunda vez a que veio. O torcedor que estava presente no treinamento comentou o retorno de Max. Excelente, a única coisa que estava faltando é um bom goleiro, né? Se um bom time tem que ter um bom goleiro. E agora nós temos, né? A torcida agora está mais confiante? Eu creio, pelo menos eu estou, né? O Tigrão News fica por aqui e até amanhã. O Tigrão News fica por aqui e até amanhã.